Oi gente, e aí? Eu sou a Verônica Galvão, tô sendo repórter por um dia aqui no Salada Mista pra vocês E hoje a gente tá no Baobá e vamos descobrir se esses homens realmente são cafajés? Simbora! E aí Pamela, o que você me diz desses homens? São muito cafajéss da balada? Olha, hoje em dia é difícil salvar um, viu? Demais, são muito cafajéss Você já começou mentindo, eu não sou cafajéss não, cafajéss é ele Eu não, ele é o cafajéss É sim, a gente conhece todos, a gente sabe que eles não prestam nenhum Super confere, hoje eu tô curtindo a balada, mas esse é o meu ei Eu sou tranquilo, sossegado, eu vim aqui só pra curtir, entendeu? Na verdade eu vim aqui porque sou apaixonado por você, né, você sabe? Por mim e por todas as outras mulheres, né? Eu acho que os tempos mudaram, entendeu? Eu acho que as mulheres estão piores que os homens Porque a informação que elas passam com as roupas, os homens não estão entendendo Não posso falar pelos homens, mas eu posso dizer pelas mulheres As mulheres hoje são muito inteligentes Elas procuram o cartão, o homem é a casa Mas os homens não, os homens procuram trabalhar, se divertir e poder bancar alguma balada Mas enfim, não, galera, um homem sério hoje, ele busca curtir, divertir e se sentir bem Uma mulher dessa, custa pra você no mínimo 1.500 euros Se mulher acha que o homem é cafajeste, é porque tem mulher cafajeste, você não concorda? Se o homem não presta, é porque tem mulher que não presta É um mais terrível que o outro, né? Difícil saber quem é o pior Cafajeste não Cafachorro Olha essa de cafachorro, velho Cafajeste misturado com cachorro Daqui, cala a boca, velho Porque o homem é cafachorro, velho Porque ele merece ser cafachorro Porque mulher, mulher que é homem que não presta O homem tem que ser cafachorro Cafajeste e cachorro O garanhão de hoje é o corno de amanhã Só que tem o porém Todos eles não sabem O que eu gosto mesmo é de amor com sal Eu gosto é daquele cafajeste Aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece Chega a fazer E hoje em dia, quem você acha que é pior? Os homens ou as mulheres? As mulheres Não, os homens, os homens A mulher Não, mas por quê? O homem ele é muito fofoqueiro A mulher é mais espertinha, ela é mais quietinha, entendeu? Então ela pode pegar quantos ela quiser na balada Mentira, não dá com nada Os homens pensam que sabem fazer, armar mais As mulheres são mais inteligentes Quando a mulher quer fazer um homem de tonto Eu acho, na minha opinião, que as mulheres estão demais Quando eu frequentava as baladas eram mais difíceis Hoje as mulheres estão mais liberal Para os homens caçarem as mulheres Mas antigamente era mais complicado Porque os homens que chegavam nas mulheres Mas sempre essa briga Homem vai falar que são as mulheres E as mulheres vão falar que são os homens Como DJs e mestres de cerimônias Que guiam a festa Estão sempre ali num ponto mais alto Olhando o pessoal Vocês estão acompanhando tudo de cima Ali, parte, tudo Quem está pegando mais na noite? Os homens ou as mulheres? Cara, eu já cheguei a tocar numa festa É no antigo Apple Um Traveco Pegou 11 caras, velho Aí já mudou, né? Já mudou, é Traveco? Você vê esse mundo moderno como está Aí já não é nem homem nem mulher É no meio Você gosta tudo misturado que ninguém é ninguém mais Uma frase aqui O mulher tem que ser... É... Como é que fala mesmo? Puta... É, puta... É... Santa na mesa e puta na cama Que fez você virar capachorro? Foi a lazareta Não dá valor pro homem que tinha E agora eu dou valor pra ela Elas gostam do cara que são, tipo... No começo um pouco carinhoso e tal Depois dão meio que uma mancada Mas no final tem que ser muito bonzinho Pra elas continuarem gostando Sou eu que você tá procurando A mulher ela tem tanto... Ela faz tanto o homem ser bom Também como ela pode estragar o homem É isso, irmão Já ouviu o conselho da titia ver, então Dessa titia... Não Titia, caralho Titia... Não Da nossa querida ver, ó Dá uma olhada Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá maluca Ela tá doidinha Piripipiripiripiripiripiradinha Ela tá doidona Fora da casinha E aí, galera? Agora eu tô aqui com o Valtinho Silva Sei que vive aí na noite e tal Quem é pior? Os homens ou as mulheres? São mais cafajés? Olha, galera, eu acho que hoje em dia A mulherada tá pior que nós, viu? Certeza absoluta Elas partem pra cima com tudo É verdade ou não é? Não, é mentira Isso os homens que magoaram a gente Pra gente... Pra alguma mulher ter uma razão de fazer isso Mas não é bem assim não, hein? Não, a gente só faz coisa boa pra vocês Leva vocês pra passear Pra jantar Pra sorvete Só coisa legal E você fica nessa pegação total aí Não, não é assim Aí a gente começa a gostar de vocês O Cezulão E, ó Chifrinho, ó Não, mas acho que todo mundo faz isso, né? Todo mundo Tanto o homem quanto a mulher Só que, ó Todo mundo defende as mulheres As mulheres falam Que as mulheres traem por vingança, tá não? É mentira isso aí A mulher trai também Mas vai de homem pra homem também Eu sou um homem sensato, fiel Agora eu tô focado Namorando, sério Comenta-se Você é uma delas Manda um beijo aí pra galera Um beijo pra toda mulherada desse Brasil Eu amo cês Isso é terrível Eu gosto daquele cafajesto Aquele que não liga E que não me merece Que só faz coisa errada Pessoal, esse foi mais um Salada Mista Com a minha querida amiguinha Verônica Galvão E aí, Vê? Gostou de participar? Adorei Muito obrigada pelo convite Sempre que precisar estou aí Jogue a real Os homens são cafajestos ou não? São! São eles que são cafajestos! Deixe o seu contato pra algum gatinho que queira te adicionar Ou pra qualquer coisa Então, meu Instagram é VVGalvão Underline Facebook Verônica Galvão Muito obrigado, pessoal Um beijo E até a próxima, hein? Beijo! É seu gosto, é desse animal Por ele estou capaz de um crime passanal